Voltamos, até já. Procuras em mim, eu procuro em ti, abraços, afetos, amores descobertos. Não digas que não, sou de paixão, de alma e corpo aberto, hoje o amanhã é incerto. Amor, amor, não deixes que a dor me mancha o mal. Larga o pudor, vem dar-me amor, enquanto estou calma. Amor, amor, não deixes que a dor me mancha o mal. Larga o pudor, vem dar-me amor, enquanto estou calma. Leva-me ao colo, enquanto te olho, fica ao meu lado, apaga o passado. Leva-me para a frente, que sou boa gente, afaga-me o peito, dá-me o que eu tenho direito. No céu limpo, no alto do Olimpo, sedento de estrelas, fez-me em todas elas. Larga o pudor, vem dar-me amor, enquanto estou calma. Amor, 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 não deixes que a dor me mancha o mal. Larga o pudor, vem dar-me amor, enquanto estou calma. Larga o pudor, vem dar-me amor, enquanto estou calma. Larga o pudor, vem dar-me amor, enquanto estou calma. Enquanto estou calma.